Uma mulher perdeu mais de mil e quinhentos reais. Ela aí é. Criminosos ligaram pra ela informando que o marido, que está internado em um hospital, precisaria ser encaminhado para uma UTI e necessitava de medicações específicas que não seriam disponibilizadas pelo hospital. A mulher não percebeu o golpe. Agora, um golpe desse é estranho, né? Como é que o pessoal sabe que a mulher tem um marido que está precisando de alguma coisa? O que é, pai? Ficou ando pra gente? Cara de nojento. Vai te lascar. Olha, tem gente que pega... Como é que sabe o negócio desse aí? Como é que sabe? Me diga. Como é que sabe? Me diga. Tem alguma coisa errada nisso aí. Não tem, não? Que a pessoa está internada num lugar, e aí o bandido sabe e liga pra mulher do cara. É, velho. Aí tem treta, tem mutreta, tem ajuda e tem... Tem... Aí tem coisa errada. Tem, velho. Tem que investigar isso aí, porque esses caras não são adivinhos. Os caras não são adivinhos pra saber. Olha, seu marido tá aqui, que o meu nome dele é fulano. Vixe, é mesmo. Ele tá assim, tá pensando isso aqui. Olha, tem que mandar isso aqui. Aí, não, manda agora. Pois mande. Olha aí, ó. Olha aí, ó. E o cara tá lá. Às vezes tá até necessitado, mas não tanto. Como o bandido vai e diz que tá... Que é sugesta. Não, foi dinheiro muito aí. Quanto foi? Baixa bem o texto aí. Foi quanto? 1.550, né? É um checho grande. E se eu pegar um checho desse de 1.550, eu adoeço, eu não venho nem trabalhar. Essa é uma semana todinha. Doente. É, 1.550 ali, né? Tu é doido. Vamos ver essa matéria aí, a reportagem é dele. Iago Araújo. De manhã, Iago, de noite, ele é, né? 1.550, e de madrugada, só Deus sabe. Vai, 1.550. Ei, não, repórter Iago Araújo na tela do pancadão. Arrocha. A nossa equipe encontrava-se de plantão aqui na frente da central de flagrantes, quando um caso inusitado chegou até nós. Uma família desesperada vinha para realizar um boletim de ocorrência. Curioso, fomos até eles. Perguntamos o que estava se passando. Eles afirmaram que sofreram um golpe. Relatos repassados por uma mulher que seu marido estaria internado em um hospital aqui em Teresina. Em determinado momento, alguém ligou para ela, informando que seu marido teria piorado a sua situação de saúde. E que para que ele fosse encaminhado para a UTI e recebesse alguns medicamentos, ela teria que fazer um PIX de 1.550 reais. Ela, desesperada com a informação, mandou este valor. Posteriormente, ela encaminhou-se até o hospital. Lá, os funcionários informaram que seu marido estava bem e que nenhum funcionário do hospital entrou em contato pedindo este valor. Então, ela percebeu que tratava-se de um golpe. Veio para realizar o BO. Agora, essa investigação está aí com a Delegacia de Crimes Cibernéticos, que vai tentar rastrear para onde esse dinheiro foi e tentar entender como uma pessoa de fora do hospital tinha esses dados e essas informações privilegiadas. Ligaram para mim dizendo que ele estava com uma doença muito grave, que ele está grave, mas só que não é do jeito que ele estava falando. E para ele poder fazer um procedimento para ficar melhor, ele teria que enviar 1.550 reais. A senhora, desesperada... Enviei. Enviou. A senhora nunca viu essa pessoa? Não. Só disse que era de lá. Quantas vezes ele ligou para a senhora? Ligou para a minha filha e depois ligou para mim. Aí, no caso, a senhora não deixaram nem vocês mesmos irem até lá, né? Diz que era só pagar, sem ir lá, né? Isso. A senhora não se suspeitou em nenhum momento? Não. Diz que ele estava isolado porque a gente não podia ir lá, porque ele estava isolado por causa da bactéria que podia passar para as pessoas. Quantos dias o seu esposo está internado? Quinze. Ele sabia o nome completo do seu esposo? Tudo. Todos os dados? Tudo. Enfermaria? Não, ele sabe que ele estava na UTI. O que ele tinha de documento do seu marido? Só disseram o nome completo e o que estava acontecendo com ele e quem estava na UTI. E a senhora tem a suspeita que alguém dentro do hospital estaria passando as informações? Não. Não tem essa suspeita. Eu, como é, golpes acontecem, mas eu não sei, né? A senhora realmente fez o depósito? Sim. Assim que ele falou que seu esposo precisava ser transferido? Sim, fizemos. Aí fez nessa garantia? Como você descobriu que não era verdade? Porque eu cheguei lá ainda agora há pouco e ele estava bem. O hospital, onde fica? O hospital Rio Poti. O hospital informou alguma coisa para vocês? Informou agora que era golpe. E já tinha acontecido com outras pessoas lá? Sim, disse que tinha acontecido, mas a pessoa não caiu porque ela estava dentro do hospital.